Vamos lá, galera! Mano, evento da Leslie aí, finalmente vem os tickets, tá? Eu fiz um vídeo sobre esse evento e agora eu vou gastar os tickets aqui com vocês, tá bom? É, lembrando, mano, que... Poderia, né? Você também, né? Você também, né? Aqui, manda os dimas aí. Enfim, lembrando, mano... Que, cara, esse evento aí não vale a pena, tá? A recarga, eu fiz a recarga aqui. Vou pegar os tickets, que são muitos, tá bom? Mas esse evento, mano, de fato não vale a pena, tá bom? Então fica aí como alerta pra vocês, tá? Eu não vou resgatar esses tickets aqui e eu acabei pegando dois sem querer porque eu vou gastar os 250 antes, tá bom? Eu vou pular a animação, mano, porque se você não viu, vê o outro vídeo, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui o... Esses dois... É, flash verde... É o que? Flash verde é a skin da Layla? Tá, já ganhei uma skin repetida, pelo menos. Cara, é caro, né? Não, é 400, eu só tô com 46. Eu acho difícil, tá? Que eu vá pegar a skin da Leslie, eu acho muito difícil. Mas, enfim... Agora eu tenho que gastar 250 no próprio evento, né? Deixa eu conferir aqui. É, eu tenho que gastar 250 no próprio evento. Então tem um desconto aqui. Vambora. Ah, ganhei mais 58, tá bom? Eu vou gastar dois desse aqui. Ó, um... Dois. Nossa, pior que não deu os 250, né? Tenho que gastar mais 20 aqui. Acho que não deu, deixa eu ver lá. Caralho, falta um pouquinho. Mas acho que mais um dá bom. Vambora. Mais seis. 110. Ah, mano, é 400, é muito caro, mano. Vou resgatar todos os tokens agora. Ah, mano, é muito token, né, velho? Acho que tem mais... Aqui, ó. Tem mais dois aqui. Vambora, então. Tenho 56 giros. Eu vou deixar a animação, vai, foda-se. Ganhei o emote. Mais 33. Ganhei a skin básica da Lucard. Eu prefiro ganhar a skin repetida, mas tá bom. E 14... É, mano, é muito pouco ponto, mano. É muito pouco ponto, velho. Nossa, que loucura. Ganhei a borda. Skin da Freia, se eu não me engano. 220. Mais seis. Mais seis. Fragment. Mais ponto. É, cara, eu vou ficar muito longe da skin, né, velho? O que que eu ganho aqui? Mais 12. Mais 16. Ah, não dá, mano. Nossa, pra eu pegar a skin, cara, eu teria que recarregar mais muito diamante. Ah, mano. Deixa eu... 400. Falta... 100 e... Mano, falta... Mano, falta 100 e poucos pontos, né? 134. 134 pontos. Eu não peguei o recall ainda. Mano, deixa eu pensar aqui. Galera, ó, eu tô com... Eu vou girar esses aqui, tá? Esses dois... Esses diamantes que eu tenho. Dependendo de quantos aqui, eu recarrego mais. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que... Tá de boa, tá de boa. Vamos tentar, vai. Dei mais 37 insígnias, cara. 210, mano. Dependendo, eu acho que eu vou tentar pegar. Do 326. É, mano, eu acho que eu vou... Acho que eu vou ter, mano. Eu acho que eu vou ter que pegar, mano. Tá muito perto, mano. Eu... Eu... Ai, cara, eu não queria gastar dessa desgraça de jogo, roleta, filha da puta, velho. Caralho! Sério, mano. Eu não... Ai, que desgraça de vício. Que merda, mano. Ah, mano. Tive que ceder a tentação, velho. Ah, eu tô achando... Ó, o Marco aqui, ó. É... Mas não, vai dar, mano. Vai dar. Pior que vai dar, tá ligado? Vai dar de qualquer maneira. Porque tem as pontas aqui, pô. Caralho, mano. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu me animei um pouco mais. Vamos lá. 250. É. Ainda peguei skin da Lilia. Nem jogo com isso. Game mais 48, mano. Pior que, velho, eu vou ter que gerar mais 10 de qualquer maneira pra eu pegar esse... Ah, vai. Vou gerar mais 10 aqui. Que susto, mano. Caralho, que susto. Eu cliquei errado. É, eu peguei os 400 e ainda vou pegar mais 30 aqui. Ah, mano. Sinceramente, acho que tá ok, mano. Caralho. Acho que tá ok, mano. Tá bom, tá bom. Vai. Vamos lá. Quanto que eu gastei? Eu gastei 200 dimas pra um giro de 10. Tá ligado? Gastei 200 dimas pra um giro de 10. E gastei no total... Eu tinha quantos? 400 diamantes? Não, eu tinha 600, né? Eu gastei 600 mais 750. É, eu gastei uns 1500 diamantes mais os tickets, cara. Tá bom. Quanto que custa 1500 diamantes no jogo? Custa 112 reais. Só que como eu recarreguei pela Smile. E eu já tinha uns diamantes das outras vezes que eu recarreguei. Acho que até que valeu a pena, mano. Quer dizer, não vale a pena porque esse jogo não vale a pena, tá ligado? Tem alguma coisa que vale a pena pegar aqui? Com 80? Acho que vou pegar fragmento de herói. Não, não vou não. Vou pegar algum skin chroma. Tem que ser algum skin chroma de herói que eu tenha. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Vou dar uma olhada aqui e decidir qual skin chroma eu pego. Então, galera. Decidi pegar essa do Balmond aqui, tá? É o herói que eu mais uso. É o herói que eu mais uso aqui. E ele vira o Thanos. Eu achei legal, tá ligado? Eu achei legal. Então, pegar aí, mano. Peguei a skinzinha do Balmond. E, velho. O pessoal do chat me deu uma confortada, tá ligado? Mano, teve gente que pegou antes dos tickets e gastou... Pasma em 4 mil diamantes pra pegar essa skin, tá? 4 mil diamantes. Do 300 reais. Eu... Eu... Tá bom. Tá bom. Eu... E eu vou criar conteúdo, né, mano? Eu tô tentando anestesiar minha mente porque eu sinto que eu... Eu sinto que eu... Que não vale a pena. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Fiquem com a playzinha. Eu vou jogar de Leslie. Eu acho que eu vou jogar de Leslie no MCL, mano. Vamos ver aí, velho. Leslie Djanga. Uh... Baby, baby. Cara... O chat, na moral, mano. Abri a live do Búfalo, ele jogando com o Gelado, fi. Mano. Juro... Mano, eu fiquei 10 segundos, mano. O Gelado falando que a farsa tava telando ele. 10 segundos na live. 10 segundos na live, mano. E o Gelado tava falando que a farsa tava telando ele, mano. Cara, todo mundo... Mano, o Bangas tá maluco, ô... Ô, 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 eu cheguei e falei... Cara, não é normal isso na cabeça do Gelado, tá ligado? Tipo, mano, todo mundo ele acha que é telador. Mano, isso não é normal. Isso é um distúrbio. Assim como as fake news do Arca, que tão desenfreadas, também é um distúrbio. Mano, o Bangas tá derretendo o cérebro de todo mundo, mano. Eu, mano... Eu já tô começando a ver pessoas que não existem, mano. Tá ligado? Até fiz amizade com o meu amigo Paulo aqui do lado, tá ligado? Entendeu? Porra. Foda, não tá dando, mano. Só não tá dando. O Bangas, ele tá corrompindo a mente de todo mundo. Valeu pelo Zoom, Bombril. Cadê o Tanizo para mandar Eliton na sua cu? Vai tomar no cu, o Tanoshu. Cara, o Tanoshu nem tá aqui. Caralho, o skinzinho é linda. Não tem jeito. Já tá na merda, Clara, aqui, velho. Era o Pau latejando, pô. Ah, também odeio. Que saque, hein? E aí, Lupe? É, pobre. Você vai criando a zinha pra você ver se eu não te dobando o grupo do Zap lá, fi. Vai de berço. Eu vou fazer a build que todo mundo faz, mano. O pessoal ainda tá fazendo voz do vento, eu vou fazer também. Caralho, mano. Que ulti foda. Tem alguém na moita aí, hein? Já peguei uma killzinha. O Dash jogou muito, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Ela não perdeu a passiva ou perdeu? Eu acho que perdeu. Eu tenho o smite, mas eu não tenho dano. Tem o ult. Tem o ult. Quer ajuda? Ah, velho. Não, não, não. É melhor segurar longe, mano. Principalmente o Paquito, tá ligado? Cara, eu tomei muito café. Meu coração, ele tá começando a ficar desesperado aqui, velho. Bombril, 444, TV mandou um real. Piedade! No sales lei, janga, ovo trola. Ah, mano. Que desgraça de Tigro, mano. Porra! Gente, muda. Eles me abandonaram. Vocês, o Tigro tava em mim, mano. Já tá, Henrique. Nem tem como sair, mano. Ó, essa, essa, Nana, assim, passiva aí. Porra, meu sistema nervoso tá começando a falhar, velho. Ai, velho, não dá não. Nem vivo. Hum, não pode, Leslie, janga, senão eu trolo. Pelo amor de Deus, rapaz. Rick, agora você precisa tomar leite. Aquele leite de macho mesmo. Ele nem tá trolando. Pô, eu não gosto de leite de macho, não, mano. Você gosta de game raro? Pelo visto, você entende muito do assunto, sabe? Os efeitos, pá. Não é, Maria Clara. Achei que você também gostasse de leite de macho. Mano, esse Tigreal de avançar, velho, eu não tanto. Nem vivo, não matei ele. Tome, então. Toma no Globes. Porra, mano. Ó, o Leslie Jungle não tá tão ruim, não, hein? Nossa, não tem como, fi. Ó o hand do pai, tô 4-1 já, fi. Fala dela. Fala da Leslie Jungle. Quem é que falou que Leslie Jungle é trolar? Ah, o, 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 qual que é? É o Firestorm aí. Tempestade de fogo. Porra, de tempestade de fogo do caralho. Nem existe tempestade de fogo. O cara tá... Eu vou até, vou até buildar poção. Jogou pro alto aqui, já tô nervosa. É, meu, pode buildar poção você também, Dash. Builda todo mundo poção aí, que esse cara não é confiável, não. Eu gosto. Leite de macho é forte, sem moito açúcar. Eu não tenho útil. Porra, não tem como, game errado. Muito resigorante, né? Nossa, Dash. Achei que nem ia dar a range, mas tudo bem. Oxe, o tiro foi no... O tiro foi no Minion, velho. Ele derrubou o último soquinho. Chega pra correr, velho. Ai, aí tô jogando malzão, credo. Ah, usando esse aqui, acho que vale a pena, tá ligado? Nem eu tendo gastado 100 reais nessa skin aqui. É que, pô, a última recarga que eu fiz é o Gate Ticket, né? Então, meio que não foi 100 reais. Porque ficou só sobrando diamante. Eu fiz a recarga do evento lá. Ele é maluco, sim. Olha que ult legal, cara. Pô, curti pra caralho a ult dela. Não, olha o dano do pai, fi. Também, tá com 5k de falha, já. Tá porra, menor! Uh, Leslie Djanga, baby, baby. Baby, baby. 7 e 1 já, velho. Ah, o som de MJ, Michael Jackson, tá? Não tem jeito, o Billy Jean. Ah, vou morrer. Eu já tinha um dano. Eu já tinha um dano, um dano. Eu já tinha uma bola, maluco, maluco. Mentira do cara. Você quer o que fazer. Gastei 100 conto na skin da Lésia. Mano, nem eu tô acreditando nisso, mano. Mas as pessoas mudam, né? Acho que se eu não gastando 100 conto numa skin da Angela e da Fanny, tá ligado? Mano, que isso acontecer, mano. Pô, pode ter certeza que o mundo acabou. Ai, eu acho que é demais. Ah, eu concordo completamente com você. Nunca errou. Bate e parada, pelão! O Tagra não protegeu ela? O que que tá deixando? Não, 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 não. Nossa, Maria Clássica, pegou o Fred, velho. Mano, eu tô 10 barra 2, fi. Galera, mano, isso aqui é MCL, tá? Não, joga essa desgraça na ranqueada, não. Por Deus do céu. Não pega a Leslie na ranqueada, Jungle. Não funciona, tá bom? Tá bom? Eu sei que eu demorei 10 minutos de vídeo pra falar isso, mas não peguem Leslie na ranqueada. É MCL. Isso aqui é MCL. MCL é fácil, mano. Você monta um trilhãozinho no MCL, mano. Você ganha de boa. Se não cair glória, 4 bilhões de PDL do outro lado. Não façam Leslie Jungle na ranqueada. E, por favor, se vocês puderem deixar o like nessa live e nesse vídeo, eu agradeço muito, mano. O Lorde é deles, mano. Eu smitei. Maria Clara, eu busco o duo, mano. Quero mais a Maria Clara, não. Duvidou da minha Leslie Jungle? Falou que eu ia afundar? Tá reclamando do meu smite? Ah, não tô gostando disso, não. São os minis gigantes. São os minis gigantes. Anota a placa aí, filho. Anota a placa do pai aí, mano. Paquito? Nem sei quem é. Nem sei quem é, mano. O Instagram de avançar é realmente engraçado, cara. É muito estranho, velho. Nem filho. Tirei a passiva da Nana? Seu time destruiu uma torta. Eu não entendi por que eles não renderam ainda, velho. E eu que malejo o diante dela? Não sei quem é, mano. Não sei quem é isso. Mano, eu tô doze barra dois barra sete, filho. Eu quero até ver meu dano no final da partida. Morri. Nossa, ele não veio. O dano que o Tagaro tá tomando já, filho. Vou brincar um pouquinho, velho. Olha o tiro do pai, filho. Olha o tiro do pai, mano. Não tem jeito. Caralho, mano. Jogar de Leslie é muito divertido, mano. Puta que pariu, velho. Jogar de Leslie é muito divertido, mano. Ih, morri. Eu dei aqui. Não. Vamos fazer o Lorde, vamos fazer o Lorde. A gente já acabou dando over aqui. Eu nem esmarrei no meu Flash, velho. Por que que ataram, velho? Ô, Deus do céu. Ai, peraí. Eu quero ir pra não chorar, velho. Nossa, que nóis. Nossa, o Tagaro foi explodido, mano. Acabou, filho. Meu triple, Maria Clara. Obrigado. Que bom, sábio sou, porque eu nem vi que tava rolando um double aí. Dá, relaxa que eu estou fazendo double, eu estou vendo. Jogar de Leslie é divertido. Retire essas palavras antes do fim do vídeo, o Rick, por favor. Caralho, moleque, eu fiz 17 kills, mano. Mano, eu fiz 17 kills, mano. Só, tá ligado? Essa vai pro YouTube fácil. Claro, porra. Mano, tá maluco? Esse vídeo foi perfeito, mano. Eu peguei a skin da Leslie, curinguei no meio, enquanto eu tava pegando a skin da Leslie. Aí eu vim jogar, eu falei, caralho, moleque. Que que é isso? Que ia descer bom, mano. Mas não façam Leslie... Novamente, não façam Leslie Jungle, mano. Na ranqueada. Cara, é 14 de nota, mano. Que isso, véi. Ah, eu vou trollar se fizer Leslie Jungle. De poderoso Firestorm. Poderoso Firestorm disse, tá ligado? Que isso, véi. 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 Obrigado.